Então vamos embora para o sexto episódio da terceira temporada de Bar Aberto, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando aí essa temporada aqui comigo, que está sempre aqui vindo interagir com os vídeos, deixar comentários, muito obrigado a todos vocês aí, é por causa de vocês que eu estou fazendo isso aqui, hein? E outra coisa, fazer um apelo aí antes de começar para a galera do Bar Aberto, vamos providenciar essa segunda temporada aí no YouTube, né? Porque temos a primeira, temos a terceira e a segunda temporada se perdeu num limbo, a segunda temporada foi transmitida na Multishow, depois ficou na Globoplay e depois saiu da Globoplay e sumiu, também não está no YouTube, não sei como é que funciona o negócio de direitos aí dessa temporada, mas o pessoal do Bar Aberto é legal a gente trazer também os reacts dessa segunda temporada, até porque eu tenho dois alunos que competiram na segunda temporada, a minha aluna foi a vencedora, eu queria muito trazer aqui os acertos, os erros e tudo, né? Ia ser muito legal, então vamos aí pessoal do Bar Aberto, por favor, hein? Então vamos embora aí para o sexto episódio, hein? Da terceira temporada, reta final, hein? Bora! Nessa! Essa é a competição que desperta o bartender que há em cada um. Vamos conhecer os 10 novos aspirantes ao posto de melhor bartender amador do Brasil. Eles colocarão toda habilidade, talento e conhecimento a própria. Quando ele fala de textos clássicos, de drinks clássicos, eu imagino que a improvisação é um perigo. Quem escoroava um grande vencedor dessa competição, ganha uma viagem para a Europa para conhecer as sedes de 5 marcas icônicas. A vida da Jajodara é um bar aberto. Além disso, o campeão levará um bar personalizado para o Brasil. E o horário tem um episódio no... Moisés se superou e entregou o melhor drink da vez. Sem palavras, eu estou com a felicidade que não cabe no peito. Já a Jajodara não escapou da maldição da vantagem e se despediu do bar. A vida da Jajodara é um bar aberto. Obrigada. Obrigada. Jajodara, querida, deixou saudades. Bora, vambora, vambora. Vamos lá. Salve bravo. Reta final do programa. Como é que vocês estão? A ansiedade está como? Batora somada no fórum, por favor aqui. Eu acho que nessa reta final tinha que estar mais tranquilos, na verdade, né? Será? Bom, se vocês ouviram minhas dicas até aqui, tudo isso fica fácil para montar um drink de milhões. Exatamente. O drink de milhões é o tema. E esses broches aqui do colar da Pocac, esses broches aí que ela comprou na Bartender Store, hein? Quem conhece esses broches famosos da Bartender Store, hein? Eu tenho alguns, hein? Igualzinho aí. Da primeira prova do dia. Mas antes de explicar a dinâmica para vocês, a gente vai chamar aqui o nosso convidado especial de hoje, que é um artista de muitos milhões, que a gente ama acompanhar há tantos anos. Então, eu vou chamar aqui ele, Cauã Leymon! Bem-vindo! Bem-vindo por estar aqui participando. Demais! Dei beijo lá dentro, né? Beijo lá dentro, aqui, a gente vai ficar no mesmo programa. Obrigada pela... Cauã, só para te dar um spoiler da competição. Eles estão, assim, altos e baixos. Quem pega a vantagem vai para a saideira. Você acha que, assim, quanto mais a fama vem, mais a pressão vem e mais difícil é de seguir? Eu acho que não, eu acho que é um acidente. Mas eu acho que, nesse caso, quando a fama vem, a pessoa tem que estar mais, cada vez mais preparada, né, para os desafios que ela vai encontrar pela frente. Um amor de pessoa, super simpático, eterno talentoso. É um dos grandes atores da televisão brasileira, né? Uma referência, inclusive. Muito nervosa de estar mostrando o meu drink para ele hoje, viu? Como você lida com os imprevistos? Com flexibilidade. Acho que é muito importante você ter flexibilidade. O que eles precisam fazer para te surpreender hoje com o drink? Fazerem um bom drink, né? Gostoso. Aí mandou beijão, hein? Como é que faz para te surpreender? É só fazer um drink bom, gostoso. Então fechou isso aí. Como que é só paladar? Você gosta de mais doce, mais chique, com amargo? Mas também não pode ser xarope, docinho xarope, né? Tem que ter ali um equilíbrio. Esse que é o problema, né, cara? A gente tem aí só a galera, né? Uns atores famosos, músicos famosos, mas não são bartenders, né? Como eu sempre falo, cara. Está faltando os bartenders de convidados aí nessa temporada. Nas outras temporadas tinha. Agora não tem. Aí o cara fica limitado a fazer esse tipo de comentário aí. Pô, eu gosto dele mais docinho. É isso aí. É o máximo que dá para fazer. Chamatica. Bem gelado. Bem gelado. Bem gelado. Bem gelado. Mas não aguado. Bem docinho, mas não tão docinho. Bem gelado. Aí sim, hein? Aguado. Não aguado. 98% dos drinks do mundo. O drink da vez hoje é um drink de milhões. O bar aberto vai servir os coquetéis mais famosos do mundo. E o primeiro coquetel é um coquetel super clássico. Ele fica muito famoso através da mão de uma mulher em Miami, em meados dos anos 80, chamado Cheryl Cook. E ela inventa um coquetel chamado Cosmopolitan, que vai para Nova York. Madonna toma esse coquetel das mãos de Dale DeGroff. E esse coquetel explode em Nova York e chega ao seriado Sexy The City. E aí vai para o mundo inteiro. Segundo coquetel, o segundo coquetel mais vendido no mundo é o World Fashion. É isso aí, né? Provinha de clássico. Então hoje é dia, provavelmente, de não ficar inovando demais, né? Hoje é dia de acertar o clássico. E esses clássicos aqui, por exemplo, o World Fashion não é tão simples assim de acertar. Não é um drink complicado, lógico, né? É um drink básico. Mas é facinho que você dá uma cabeçada aí e faz bosta, hein? E bater um drink mexido, por exemplo, é um tipo de erro facinho de alguém cometer aí numa prova dessa daí e tá nervoso e fazer cagada. E se descobre a primeira impressão desse coquetel no livro no final do século XIX. Porém, ele dá referência à definição da palavra coquetel, que é qualquer destilado à base de água, bitter e açúcar. Isso aconteceu no dia 13 de maio. Isso aí, o Márcio tá falando do Bartender's Guide. É o livro do Jerry Thomas, conhecido aí como o pai da coquetelaria. O Bartender's Guide foi o primeiro livro publicado sobre coquetelaria e lá ele dava a definição de coquetel. E era essa definição que ele tá falando aí de coquetel, que foi a primeira vez que isso apareceu na história mesmo. É um momento importante da coquetelaria. De 1806. Terceiro coquetel, gin tônica. Nasce na Marinha Britânica, misturando gin com quinino, depois coloca uma água, um pouquinho de açúcar e limão, da composição de água tônica. E isso também se torna um plástico consumido em toda parte do mundo. Quarto coquetel, Vesper Martínez. O coquetel fica muito famoso no mundo, na verdade, em 2006, quando vem o filme de James Bond, de 007, Cassino Royale. Mas o livro é de 53. No capítulo 9, ele conhece Vesper Lynn. E a Lynn pergunta pra ela qual a origem do nome dela. E ela fala que nasceu no entardecer dourado e frio. E ele fala, pô, no capítulo anterior, ele estava jogando pôquer no cassino e eu inventei um coquetel na parte da tarde, Vesper Tino. Um coquetel dourado e frio. Posso pegar o seu coquetel e batizá-lo? E ali nasce praticamente a primeira mulher que James Bond se apaixona. No último capítulo ela morre e aí ele começa a tomar Vodka Martini batido e não mexido, pra não lembrar da única mulher que James Bond se apaixonou. Choque. Não sabia. Olha só. E o último coquetel, Rob Roy. Que era um tipo de fiscal da receita escocesa que cobrava dinheiro das destilarias. Mas na verdade é um coquetel que nasce no Hotel Walford em Nova York, onde hoje é o Empire Building. E ali esse coquetel fica famoso por dar o nome a uma peça que dá menção a Rob Roy da Escócia. Legal demais, né cara? Uma coisa que estava faltando nesse programa era espaço pro Marcio falar. Pra que que você tem uma das pessoas mais influentes no mundo do álcool, no mundo inteiro, no programa e você não dá espaço pra essa pessoa falar. Olha aí o show que o Marcio tá dando, cara. A aula. Isso é muito legal. É pra isso que a gente assiste para aberto, pô. Valeu um monte de conteúdo de barro pra vocês aqui. Nossa, a gente teve uma aula aqui, express. Legal demais. Provavelmente sobrou esse tempinho aí pro Marcio falar, porque agora tem menos competidores, né? E tal, mas pô, queria mais. Queria mais coquetelaria, cara. E pra criar o drink da vez, vocês vão utilizar as bases Absolute Tradicional e Absolute Citron, que traz toda a versatilidade da vodka, lembrando que a citron é a queridinha. Bifinter Lando Dry. Legal. Então eles vão poder variar as receitas, né? Porque se vai poder usar uma Absolute Citron, então vai poder dar uma variada aí, poder dar uma viajada. Não precisa fazer aquele clássico idêntico, né? Que traz fortes notas cítricas e ajuda muito com um gin tônica bem equilibrado. Balantanes 12, com finalização refrescante e duradoura. E Chivas 13, envelhecido em barris, onde já foi armazenado vinho espanhol oloroso. E também Lilé, com notas frutadas e herbais. E quem vai decidir os drinks vai ser ele, o dono da vantagem do dia, Moisés. Vamos lá, Moisés, com o saber do... Ó, lembrando assim, Cauã, aqui tá rolando o negócio da maldição da vantagem. É, eu fiquei sabendo já. Que aí a pessoa tem a vantagem e vai pra sua ideira. E ela vai perdendo, é. Porque não sabe administrar a vantagem. Cara, é... Tudo muito legal essa temporada. Adorei a estética, adorei aí a casa que eles estão gravando. O lugar aberto dá uma impressão mais legal, né? Essas paredes de vidro, a piscina ali embaixo. Muito legal. Só que esse formato de só ter um convidado que não tem nada a ver com coquetelaria, o cara fica tão perdido ali, ele fica... O que eu falo aqui, né? Eu nunca, nunca parei na minha vida pra olhar atrás de um balcão de bar pra ver o que um bartender tava fazendo. É um ator, gente. É uma pessoa que nunca na vida preparou uma caipirinha na vida, pô. E aí chega aqui num programa sobre coquetelaria, o cara fica totalmente perdido. É complicado. De Robboy, Cosmopolitan, Rochelle, Gintônica, Lívia, Old Fast e Vesper Martins. Muito obrigado. Vocês acharam... Nenhum clássico complicado aqui, não. Pessoal, aqui... Essa é uma prova, inclusive, super simples, né? Reproduzir clássico, aparentemente nenhum desafio. Mas vamos ver, né? Da outra vez aí, parecia que não tinha nenhum desafio. Chegou na hora, trocaram todo mundo de lugar. Um teve que terminar o drink do outro. Vamos ver nessa. Oi, você achou? Não, não achou. Olha, Moisés, fez uma boa distribuição, sim. Eu mesma fiquei tranquila, mesmo tempo nervosa. Bom, eu quero ver confiança hoje, hein? O nasal tá tranquilaça. O Vespero Martino é um drink tranquilíssimo. É o final do programa, a energia, a confiança. Queremos que vocês surpreendam a gente, principalmente nossos convidados de milhões. E você aí que tá assistindo a gente, tá vendo esse QR Code que aparece aí na tela, é só escanear ou clicar no link da inscrição pra ver todas as receitas que rolam aqui no programa e várias dicas de coquetelaria. Então, o bar está oficialmente aberto. Preparados? Bora. Lembrando que vocês têm 10 minutos e o mercado à disposição. Valendo. Gente, é só isso mesmo, né? Então, é pegar, preparar o clássico e foi. É só não fazer cagada. E, porra, você tem 10 minutos pra fazer 4 drinks, é bem de boa, galera. De boa. De boa, pô. 10 minutos, 4 drinks, meu. É a chance de eu me redimir pra mim mesma em fazer uma gin tônica clássica bem equilibrada. Por que você vai utilizar laranja e não limão siciliano na casca? Porque pelo meu estudo sobre essa receita é feito com laranja. Por que de repente não misturar? Seria uma ousadia, né? Não, não é uma ousadia. Não é uma ousadia. Tô super confiante. Vai dar tudo certo. Só espero agradar o paladar do nosso convidado, porque ele prefere uma coisa um pouquinho mais doce. Meu drink não é tão doce assim. Eu espero que ele esteja com o paladar aberto aí pra aproveitar sabores. É, porque aí não tem muito o que fazer, né? O cara gosta de drink doce. Aí chega, vai ter que beber um Vesper Martini. Fazer o quê? Diferentes do que ele gosta mais, né? E é isso que é complicado, cara. E é isso que é complicado, cara. Porque se vai um jurado aí, um convidado, que ele não tem absolutamente nenhum conhecimento em coquetelaria, ele provavelmente nunca tomou aí um Vesper Martini, até um Negroni da vida, um Rob Roy. Aí complica, pô. Porque aí o cara tá aí na cabeça dele, lembrando o gostinho da batidinha de morango que ele tá acostumado a beber, aquele drink com o energético Red Bull Tropical, aí é mais sossegado pro paladar. Aí ele vai chegar aqui, vai tomar um, sei lá, um Manhattan da vida e, porra, vai dar uma porrada no paladar desse cara. A gente perguntava, você acha que esse coquetelo leva laranja? Vê que você pegou uma laranja Bahia, você tem certeza disso? Ao decorrer do tempo, a gente vai visitando coquetelaria, a gente vai vendo várias receitas diferenciadas em vários lugares diferentes. Então eu fiquei entre o limão siciliano e depois a laranja. Três partes de gin, uma parte de vodka, meia parte de quinalilé e uma casca larga de limão siciliano. Essa é a receita original lá no capítulo 9. Você vai usar laranja, tem certeza? Dá um aromatizado mais cítrico, juntamente com a laranja. Pode, com vontade. Também é que cansando de falar e vocês não ouvirem, mas... Obrigado. Eita, noro, gente. Por mais que assim, né? Você quer dar o seu toque e tudo mais, mas ele é o jurado, o Konasayan. Ele é o jurado, é ele que vai decidir no final, entendeu? Se o coquetel tá bom ou não. Você pode fazer o melhor do mundo. Você fez o errado do que ele falou pra não fazer. Aí ela ferrou tudo. Obrigada a você, irmã. Ah, ela é debochada, é linda. É, o que você tá fazendo aqui, me explica? Você colocou açúcar, torrão? Torrão de açúcar, bitter de laranja... Eu queria saber que torrão era utilizar de uma forma muito antiga, lá atrás. Eu, se fosse você, nos dias atuais, de uma forma contemporânea, eu iria no xarope de açúcar. Eu não quero o xarope clássico. Isso aqui não é o xarope clássico, usar xarope de açúcar. A gente não tá mudando nada. Whisky, bitter, açúcar e diluição. Pessoal, ouçam a pessoa que vai julgar o teu drink, pelo amor de Deus. A forma que você vai utilizar o açúcar, pra isso incorporar melhor no sabor, eu realmente... É, porque a técnica que eu quero fazer, eu preciso do... Fica à vontade, não tem problema nenhum. Do negócio aqui, que eu esqueci o nome, do todo esse... Tudo bem. Lembra que eu falei, o importante pra mim é estar equilibrado. Exato, é o que eu vou tentar e vou me esforçar o máximo pra isso. Eu estudei bastante, eu acredito que eu possa me destacar por pequenos detalhes. Eu espero que isso realmente aconteça. Michelle. Oi. Curioso pra você, pra ver se a gente tônica seu. Pepino, salsão e zimbro, é isso? Isso. Você pegou morango também? Gente, Rochelle, o que você tá fazendo, mulher? Olha a cara do Márcio, meus amigos. Quantos ingredientes você vai botar aí, Rochelle? Menos é mais, Rochelle. Você acha que combina? Eu sei. Olha, se eu fosse você, eu usaria aí... Isso. Melhor. Ai, então, olha, que ela só me levou. Eu vou com um buraquinho, né? Então, eu espero que dessa vez ela me traga um êxito bem maior do que da outra vez, que foi péssimo. Lívia, você tem certeza que a receita clássica do torrão de açúcar leva a água gasificada? Sim. Gostaria de saber aonde você leu isso. Eu li uma receita aí. Porque na minha receita eu não queria. Acabou. Gente, Olivia, ah, meu Deus, gente, que isso? A pessoa discute com o Márcio, que tá dando a dica, cara. Ele tá ajudando, tá facilitando o teu caminho. Respira. Gente, passaram cinco minutos já, metade da prova. Eu fiquei com vontade de dar um toque. Como ator, quando a gente vai fazer um texto, de vez em quando a gente pode improvisar assim, né? Diante do que o autor proporciona, mas tem autores clássicos. Vou pegar o exemplo de um dos mais famosos, que é Shakespeare, que você não improvisa Shakespeare. Sim. Você pode ser dirigido pra atuar Shakespeare de várias maneiras. Então, quando ele fala de textos clássicos, de drinks clássicos, eu imagino que a improvisação é um perigo, né? Ó, pelo jeito que o Márcio já tava assim, essa dica já veio lá do Márcio da Poká. Já falaram pra ele, ó, o Mindu tá brisando ali, hein? Tá viajando, tá criando ali em cima do clássico, mas a gente pediu pra fazer o clássico. E é isso mesmo, hein? Pelo que o enunciado da prova foi claro. Você tem que fazer esse clássico aqui, ó. Fazer o clássico, gente. Não é hora de você, ah, eu vou dar o meu toquezinho, vou fazer não sei o quê. Não, se você tá no balcão de um bar, aí chega teu cliente e te pede um negrone. Aí você vai decidir, na hora, fazer o teu negrone com um pouquinho de suco de toranja? Não vai, né? Porque um negrone, ele é feito da santíssima trindade dos três grandes ingredientes ali do gin, do vermute e do bitter. Se você falhou ali, você saiu desses três ingredientes, ele já não é um negrone clássico que teu cliente pediu. Teu cliente vai ter todo o direito de falar assim, não quero essa merda. Você, por favor, me faça um negrone de verdade. Então, pessoal, pô, pessoal. Tô confiante, é um drink que eu costumo fazer. Minha esposa gosta bastante. O Cosmopolitan é o drink preferido dela. Pô, então o Mindu não tá criando, não. Ele tá fazendo o clássico. Pô, se ele falou aí que manja da receita, pô. E o Cosmopolitan, sabemos aí que é um drink que não tem complicação nenhuma ali. Não vem aqui, não. Eu vou vir. Como que não vem aqui, não? Você viu? Não, a gente tá curioso pra saber se você acha que... Alívia demais, cara. Não vem aqui, não. Tá com a melhor técnica ou não? Eu estava até o momento de eu pegar o copo errado. A Lívia está brava. Eu acho que isso pode prejudicar o copo. Eu achei que aquele ia caber a pedra de gelo. E ele não coube. Então eu estou fazendo de tudo pra correr agora. E consegui entregar. Da forma que eu havia planejado. Estou chateada. Mas pense que você conseguiu perceber que o copo tava errado. Ai, droga. E a prova ainda tá rolando. Cadê o meu copo? Tá rolando, vai dar bom, vai dar bom. Eu acho que nessa troca de copo, eu não consegui fazer toda aquela jogada do drink em volta do copo. Fazendo toda aquela preparação certa pro drink. Eu peguei rápido. Peguei o ginger. Para, 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 para. Ai, ferrou a Rochelle. A Rochelle pegou o ginger beer no lugar da tônica. Ai, já ferrou tudo, porque ai já não é gin tônica. Você pegou o que, desculpa? Peguei ginger. Ginger? É, tava escrito... Continua. Shari, concentra, corre. Corre, corre. Corre, você vai acabar. Importante você entregar o copo. Eu tô tentando resolver isso controlando uma respiração, controlando os meus óleos. Controlando toda a ansiedade que fica dentro da minha mente, me bagunçando toda. A Rochelle, sério. A Rochelle realmente é uma pessoa que ela tem um autocontrole ferrado, cara. Ela tá sempre calma e eu percebo muito que isso é proposital. Ela praticou essa calma dela, sabe? Ela é uma pessoa que... Ela sabe que se ela tiver calma, centrada, ela vai melhor. Acelera. E não quero desespero nessa prova, mas... Eu dei muita dica pra vocês. Muita. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Final de prova. Não mexe mais o balcão. Pode relaxar. Vambora, pessoal. Segui o clássico Arrisca, né? Com um leve toquezinho aí de limonciliano. Então vocês vão sentir o aroma dele também. Tá geladinho, copo. Tá. Que ótimo. Você acha que a vantagem te ajuda hoje? Acredito que sim. Eu tô aqui pra me superar. Imagina você aí, uma pessoa que nunca teve contato com coquetelaria, ainda não desenvolveu o teu paladar amargo, né? O paladar pra você apreciar sabores mais amargos. Aí essa pessoa chega aqui e toma um Rob Roy, que vai o whisky escocês, vai vermute tinto, vai bitter aromático e os zestes ali, zestes de laranja e limão ciliano. Agora imagina, cara, essa porrada amarga, amadeirada no paladar do Cauê Raymond. Você acha que ele sabe avaliar esse coquetel? Será que ele tem capacidade pra entender esse coquetel? Eu acho que não. Pra mostrar o que eu sei fazer, trazer o que eu tenho de melhor em mim, que é o amor pela coquetelaria. Se eu sou limonciliano e laranja, então assim. Dá pra ver que o Moisés tem essa paixão, cara. É coquetelaria um negócio que você tem que fazer e tem que ter essa paixão aí, cara. Dá pra ver que o Moisés tem. Quem tem essa parada consegue perceber nos outros, saca? Meio anti-alibral, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É isso aí, cara. Na coquetelaria tem muito disso. Quem é apaixonado por esse negócio, faz porque gosta, porque tem tesão naquilo. Dá pra ver nos outros, cara. O Moisés é um desses caras. O Moisés é muito assim. O Hindu também é assim. Vamos ver se isso realmente casou. Pra mim, casaria. É um toque a mais, né? A minha casaria. E olha que a escola dos Chivas Trezes é muito legal, porque na Escócia, muitos coquetéis são feitos com whiskeys envelhecidos e barris de heres. Olha. Muito obrigado. Obrigado. Marcio gostou, hein? É isso. Segue o clássico. Não, não, não inventa demais. E pior que agora eu já tô vendo aqui no canto o gin tônica da Rochelle. Vê a gente, ô Rochelle. Pior é que o Marcio ainda falou lá no começo. Gin tônica. Ele deu uma dica. É gin tônica. E aí com o tempo entrou aí o limão e o açúcar. E é isso. Pô, eu não precisava brincar aí de salada de fruta na taça, não. O Shelly. E por que a escolha do pepino com o salsão? Eu acho que é uma combinação bacana, né? O pepino tem uma certa acidez, né? O salsão. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço pra alguns bartenders. O pepino não tem acidez, né, pessoal? Na verdade, o pepino, ele tem o contrário de acidez. Ele tem um sabor super neutro, suave, né? Ele tem, acho que o contrário de acidez. Super curioso. Você acha que a semente de zimbro faz diferença aqui dentro? Absolutamente nenhuma. Qual é o visual? É visualmente. E aí se alguém beber isso e vier a semente, você não acha que atrapalha um pouquinho essa ideia de beber e ficar com algo na boca? Que não seja... É, minha gente, eu comento muito disso aqui no canal. Um grande erro das pessoas que fazem gin tônica por aí, né? De forma madura, lógico. É isso aí. Vamos botar o que tiver aqui na frente. A gente bota dentro de gin tônica que vai dar sabor, vai ficar bom. Gin tônica é menos, menos é mais, né? Você tem que fazer uma parada simples, que os sabores, eles se equilibrem. Quando você toma um gole de gin tônica, você tem que sentir tudo que tem ali de especiarias. Você tem que sentir os aromas, os sabores. Então se você tem ali um ingrediente no meio da sua gin tônica, no meio daquela sala de fruta, um ingrediente, que você bebe a parada ali do drink e você não sente o sabor, você não sente aquele ingrediente, esse ingrediente não devia estar ali. Ele só está ali atrapalhando, atrapalhando na hora de beber, enfim, contaminando o drink mesmo. Comestível, direto, porque uma bolinha pode atrapalhar, né? Obrigado. Bom tomar uma aguinha, né? Você trocou as coisas aí que aconteceu? Amiga, ela estava tudo misturada, e aí eu fui pegando que estava na mesma fileira, aí eu peguei achando que todas fossem tônica, só que eu percebi na hora que eu abri que eu li de novo, aí eu ia tentar fazer de novo, mas tinha pouco tempo, eu falei, vou entregar assim porque não deixou de ser uma tônica, né? Mas você provou? Porra, deixou de ser a tônica, né, Rochelle? Porque aí não tem tônica, aí não é tônica. Preciso da tônica para ser a tônica, não tem jeito. Prodei um pouquinho, não deixou de ser uma tônica, porém saborizada. E espero que seja saboroso ao paladar dos rurados. O cara quer falar. Mas não vou falar, não, eu estou me controlando mais, porque aprendi com ele. Deveria ter usado xarope de açúcar? Deveria. Mas eu acredito que com o torrão também tenha ficado algo bem legal. Ai, eu, Olivia... Agora... Pior que ela estava no comecinho da prova, quando o Márcio deu o toque, ela estava só com o torrão ali e começou a ir macerando, cara. Dava para ter feito 10 minutos para fazer 4 drinks, minha gente. É tempo demais, 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 demais. Mas 4 drinks, numa noite de bar aí mesmo, você vai fazer 4 drinks iguais, você faz em uma média de 2 minutos e meio, 3 minutos. Para fazer 4 drinks. Eu entendo que aqui no programa é outra dinâmica. Você está começando do zero, pegando tudo. Você não tem misemplar, você tem várias coisas. Mas se você só tinha macerado o açúcar, dava tempo tranquilo de você voltar e refazer um old fashion. Pelo amor de Deus, muito simples. Fiz um dash de laranja. Olha lá, olha a receita do old fashion. Açúcar, whisky e bitter. O old fashion, ele é um drink da época em que era muito comum as pessoas fazerem drinks com 3 ingredientes. Essa combinação, ela é muito herdada da escola europeia de coquetelaria. Esse negócio de 3 ingredientes era algo muito forte, funcionava muito, era rápido de produzir, era prático, era saboroso, dava para sentir todos os ingredientes. Então nasceu muito nessa época. Um tipo de drink muito simples de fazer. Em 10 minutos, pô, dava para você ter refeito do começo, putz, talvez isso te leve para a saideira hoje. Apesar de que teve gente que cometeu um erro mais grave, né? Teve ali a Rochelle que fez um gin tônica, assim, tônica, que é tônica. Em cima, para que você, quando você fosse degustar o drink, você sente um pouco de aroma de laranja. Sim. Sentiu? Eu acredito que a minha entrega do old fashion não tenha sido tão boa para os jurados devido à diluição do gelo, que eu acabei não mexendo ele durante o tempo que ele deveria ter sido mexido. Ele é o clássico que dá referência a mais de 200 anos na atualidade. Tentei te ajudar, porque no xarope de açúcar tem a diluição de água. A forma contemporânea que você tinha que fazer era torrão de açúcar, bitter no torrão, macerar esse torrão e passar o torrão no copo inteiro, já embebecido com angustura, embebecido com bitter aromático. Se fosse daquela forma, sim, teria um pouquinho de gasificação. Mas não é gasificação. A gasificação é porque antigamente as pessoas tomavam água com gás, que era o must, só que era uma água muito seca, quase nada de mineral. E aí, se fosse na sua receita lá anterior, está faltando o ingrediente, que é a cereja como guarnição. Obrigada, Lívia. De nada, gente. É porque a Lívia sustentou ali a hipótese dela com a ideia de que ela estava fazendo o clássico do clássico. Ah, não quero ser do clássico. Aí, não usou a cereja. O clássico do clássico tem a cereja na guarnição e ela é importante. E o que o Marcio falou ali do bitter no torrão de açúcar, porque esse é o processo normal de um old fashion, de um clássico. Você coloca o torrão de açúcar, você pinga o bitter em cima do torrão de açúcar, e aí você macera ele, passando ele pelo copo. Marcio está certo, hein? Mandou bem com a escolha da vodka. É assim que você pode inovar aqui nessa etapa do programa. Te deram essa liberdade mesmo, pra você que é competidor. A liberdade de escolher o destilado que você vai utilizar. Mais nada. O resto, mandaram você fazer o clássico. E eu entendo. Tem formas de fazer clássico, né? Cada clássico tem algumas formas de fazer. Mas aqui não é hora de inovar, inovar, né? Vamos ver o que que deu aqui. Suco de limão e o suco de cranberry. Por que laranja? Já, como guarnição. Licor de laranja. Eu tinha entendido ele falando suco de laranja. Eu fiquei assustado já. Tá certinho. É um zeste só pra dar uma finalização dele mesmo. Sabe que quando vai laranja, esse zeste tem que ser flambado, né? Porque senão tem que ser limão tai chi, né? Sim, sim. Como assim tem que ser flambado? Eu acho que é uma forma meio dura de falar isso daí. Vocês não acham, não? E aí, laranja tem que ser flambada? Eu não lembrei na hora de eu flambar. Todos esses pedacinhos de limão aqui, tem que estar perfeitamente coados. Esses pedacinhos de fruta aqui. Não rolou uma dupla coagem, ô, Mindu? Será? Ah, eu não cheguei a ver como que ele passou pra taça, mas a dupla coagem é importantíssima nesse tipo de coquetel. Importantíssima. Até porque na origem era feito com cor de gel de limão. Depois, Tom Bichekini vai e muda pro limão tai chi. Depois vai lá pra Dede Groff e ele tira o limão e coloca laranja flambada. Às vezes a segurança demais pode atrapalhar. Eu tô acostumado a fazer ele, eu fiz a técnica dele exatamente como é pra ser feita. E aí, Mindu, o que você tá achando do seu drink? Ah, eu tô contente com ele. Só essas questões que o Márcio falou, que aí me deixou um pouco. O que ele criticou? É questão desses pontinhos aqui. Não foi tão bem coado. Na verdade, eu fiz uma dupla coagem, mas aí acho que ainda passou um pouquinho. Deveria ter feito mais um, de repente. Pô, mesmo com a dupla coagem ainda passou. Então, talvez fosse o caso de ter coado o limão antes e aí depois utilizado ele aí dentro, né? Porque pelo jeito é gominho de limão que tá aí. E caramba, que gominhos pequenos pra ter passado aí nas duas peneiras, hein? Às vezes o Mindu que não deu muita sorte aí com o limão que tava usando, hein? Obrigado, tá bom? Obrigado. Ah, mas tá longe de ser um problema significante esse, né? Acho que tá safe, hein, Mindu? Tá bonito, tá chique. Tá, o que que é esse douradinho aqui? Eu dei uma leve passadinha de um pozinho de ouro, porque depois o nome Vesper Martini, que vem esse rolê do sol, do Ita ADC, pensei em passar um leve dedinho de dourado. Glamour, né? Sim. Chique, chique. Vamos experimentar. Vamos ver o glamour. Não tava muito forte, tem muito fraco. A guarnição estava... É bem forte, né? Na verdade. Pra quem já tomou o Vesper Martini, o Dry Martini, sabe que o negócio, é embaçado. Vamos lá, Vesper Martini. 60ml de Bifiter Longo Dry, né, do gin, 20ml de vodka, 10ml de lilê, é isso aí. Três partes de gin, uma de vodka, meia parte de lilê e casca de limão siciliano. Eu não iria por esse lado do ouro em pó, mas vamos ver o que que deu, né? Vamos ver. É muito bem cortadas e organizadas, as taças geladas. Então, em relação ao drink, eu fiquei muito feliz. Eu arrisquei um pouquinho ali de um fio de ouro por conta da história, mas querendo mostrar um pouquinho de mim. Quais as proporções? As proporções foram de 60 de gin, 20ml de vodka, o gin London Dry, vodka 20ml de absolute, e o lilêzinho maravilhoso. Qual que é a proporção? 60 de gin, vamos... 60, 20 e 10. Três, uma e meia. Obrigado. Gente, eu tô tensa hoje. Vou te falar que foi... Por mais tensão, uma pessoa se destacou mais do que todos. Um momento de tensão, hein? Todo mundo com a cara tensa. Sim, muito tensa, sim. Aí que coisa é clássica. Moisés voou demais nessa prova aí de novo. Clássica é muito... Quem tá satisfeito com o que entregou? Eu tô satisfeito, cara, mas eu esperava uma criação, entendeu? Hoje está muito bonzinho. E quem soube ouvir e praticar a sua dica vai se dar melhor. Papo reto, porque várias vezes apareceu aí o Márcio dando várias dicas, pô. Deu várias dicas, várias dicas. Tem que seguir a dica, pô. O cara vai jogar teu drink, pô. Você não vai seguir a dica do cara. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que não queriam ouvir você, né? Queriam ouvir. Tem que seguir o classe da receita. Mas algumas coisas técnicas, por exemplo, como o Márcio falou em relação a bater a coqueteleira, que fazem tanto sentido. Eu não cheguei a utilizar essas técnicas, não. Eu tô um pouco nervosinha. E assim, as dicas foram porque eu sei o quão é difícil elaborar o coquetel clássico. As pessoas acham que é super fácil. Eu leio o livrinho, peguei receita. Eu coloquei tônica de gengibre. Então, tipo, eu não sei se eles vão gostar. Só que esse negócio de querer ficar usando o tempo inteiro, pode ser que... Hoje eu acho que não era paulo. É que... Oxe, Helio, o que você usou não foi uma tônica de gengibre. Foi um ginger beer. Foi um refrigerante de gengibre. A água tônica, ela necessariamente tem a presença de quinino. Porque a água tônica, ela foi um produto desenvolvido numa época em que ela era pra ser usada pra tratar alguns problemas de saúde. E o quinino era o composto que fazia essa função, né? Essa função de tratar com esses problemas aí. E aí, que no caso aí era a prevenção de malária, se eu não me engano. E aí, o ginger beer, ele tá muito longe de uma água tônica como um produto, né? A água tônica, enquanto ela é uma água gaseificada com presença de quinino, o ginger beer é um refrigerante de gengibre. Ele muitas vezes é adoçado, enfim, tem a presença de gengibre, tem um monte de coisa ali. Então, realmente, tá bastante longe. Mas foi um erro super, super aceitável, né, gente? É legítimo. É uma vez que os produtos estão tudo com rótulo preto em volta pra não aparecer o rótulo da marca ali, do enlatado que eles estão comprando no programa. E é facinho de se confundir mesmo. Eu acho que hoje ele deixou bem claro que clássico é clássico. Ó, hoje tá difícil. Mas já sabemos que uma pessoa, pelo menos, se salvou, né? Agora o resto que lute, né? O resto que lute. Eu acho que vai a Rochelle e a Lívia. Bom, gente, a gente tá decepcionado aqui, porque a gente tá na reta final. E hoje o Márcio deu muita dica. Eu nunca vi o Márcio dar tanta dica. Ele deu dica pra todo mundo. Eu falei, pô, tá fácil. Mas não. Eu praticamente montei o coquetel de cada um. É. Falei proporção, falei como começar, falei como terminar. Falei o que não poderia usar, falei o que poderia usar. E... Então, não relutei, viu, Márcio? Eu pensei, organizei, te ouvi. Mais tempo rodando o relógio na tela. Tem que entregar o drink, não tem? Eu acho importantíssimo o lugar das redes sociais hoje em dia no aprendizado. E na inspiração. E até pra tirar uma dúvida. Ou pra conhecer algo novo. Mas... É importante você praticar no dia a dia. Se você não pratica, fica difícil você saber só através de um vídeo. Ou... Ou de algo que alguém escreveu. Porque eu como ator, eu vejo... Mas do que que o Cão Raymond tá falando, minha gente? Alguém fala aí? Será que ele bebeu demais esses drinqueiros? Que doa nada começa a falar de rede social. Que aprender, que não sei o quê. Não sei se a edição cortou aí metade da conversa. Mas, pô, faz sentido nenhum agora. Atores que me inspiram, que eu acho maravilhosa. Atrizes, que eu falo, nossa, ela alcançou um lugar nessa cena muito especial. Mas se eu não praticar como ator, antes de entrar em cena, ensaiar com um coach, com uma coach, a probabilidade de eu chegar despreparado é muito grande. Então, fica a dica. Meteu essa. Falou pra eles que ninguém estudou. Vou estudar, pessoal. Vou pra casa estudar, depois vocês vão. Aí, sacanagem, hein, velho? Pô. Não sei se eu posso ir pra saideira, mas tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo com emoções à flor da pele. Ninguém tá 100% confiante no drinque que fez. Quebrando a maldição, temos o drinque do Moisés. Ali, na hora de preparar seu coquetel, você tava muito nervoso. Eu achei que a emoção ia te ferrar hoje. Mas você ouviu as dicas do Marcos que ele te deu ali no balcão, como ele deu pra todo mundo. E você soube ouvir e entregou o melhor drinque de hoje. Parabéns. Vai, molecão. Regaçou, velho. Mandou benzão. E não teve dica nenhuma do Março, não. Moisés fez na raça. O Março chegou lá, só elogiou. Porque o Moisés já tava voando, já. Obrigado. E eu tinha muito firme na minha cabeça que quando eu ganhasse a primeira prova, eu ia quebrar essa maldição. E é isso. Muito efeito. Então, ó. No próximo episódio, mais uma vez, quebrando a maldição da terceira temporada de Bar Aberto, você vai ter a vantagem sobre usar muito bem. Parabéns, Moisés. Obrigado, Moisés. Então, agora eu vou pedir pra você ir pra convivência, porque o papo agora é com os quatro. Ok, obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, hein. Obrigado. Vamos lá. Isso aqui na frente, né? Quando você falar pra mim, estou fazendo uma técnica antiga. Porque eu tenho certeza de fazer isso. Caramba, é a Lívia aí. Putz, cara. Na sua explicação, errou a técnica. Porque o torrão não tava embevecido de bitter. Então, o old fashion da Lívia não era... Errou técnica. O old fashion. E tava muito, muito doce. O meu, ao meu ver, foi um dos piores ali. Bona. It's me. A regra é seguir o clássico e não modificar nada. Mas você usa o quê? Pó de ouro. E só pelo pó de ouro, você quebrou a regra da comedição. Ah, fio de ouro, drink de milhões, não cataram essa, poxa. Lindu, tá quase tudo muito certo. O problema, seu Cosmopolitan, é que ele tá muito alcoolizado. Ele tá totalmente desproporcional, que seria uma diluição correta nesse clássico. Aqui, a questão, acho que a pressão do tempo, eu acabei diluindo menos na coqueteleira. Então, por isso, ele ficou um pouco forte. Nossa, outro erro super legítimo. Fique tranquilo, ô, Mindu. É um erro legítimo. Pô, quem não trabalha com bar, quem não tá lá na frente já, na carreira com coquetelaria, é difícil de saber isso aí, né, cara? Que você tem que bater o tanto certo pra você atingir a temperatura certa e, assim, você causar a diluição correta do gelo. Porque, senão, o seu drink pode ficar alcoólico demais e aí fica complicado. O Cosmopolitan não é um drink alcoólico demais, até porque ele já vai diluição de suco e tudo mais. Mas acontece, foi um erro ali no tempo de checar. Então, tá suave, né, Pô? Tá suave. Eu acredito ainda que vai a Lívia e vai a Rochelle. Foram os erros mais graves. Talvez, a Conazion, porque agora eles estão falando que ela errou até o enunciado, né? Não podia ter usado o fio de ouro. Só que, pessoal, só que... Aí, aí, o que fica a questão? O... Você poderia, por exemplo, como fez o Mindu aí? Ele usou uma vodka citron. O Cosmopolitan não é feito com uma vodka citron. Então, a alteração da base alcoólica eles podiam fazer, mas não podiam adicionar um fio de ouro, um pó de ouro ali na decoração. Não sei se isso foi explicado bem. Pô, Shelly, você não entregou um gin tônica. Você se confundiu e utilizou o ginger ale. Mas tava muito gostoso. Vou dizer que era o mais gostoso. Era um ginger ale. Mas faltou o principal. Não era um gin tônica. Era um gin com ginger. E ginger ale não é uma água tônica aromatizada de gengibre. Pela segunda vez, né, eu tenho que reproduzir uma gin tônica e acabo me perdendo por causa dessa forte de atenção, do foco ali na mente. É isso, né? É bomba. Bom, quem vai pra saideira de hoje... Como uma exceção, os quatro. Reta final, prova de clássicos, quem errou, errou. Prepare suas coqueteleiras, suas facas, seus contadores, suas bailarinas, porque vai começar agora uma saideira de quatro pessoas. Somente um sairá da competição hoje. E vocês têm que lutar pra três se salvarem. Então, a partir de agora, é fogo no barzinho. Saideira, hein, vamos embora. Saideira bem diferente, né? Super. Inédita. Puta merda, rapaz. A prova agora, vocês vão ter que fazer um dry martini. O coquetel mais famoso. Mais chato da história da coquetelaria clássica. O Márcio vai conseguir achar um defeito diferente em cada dry martini dessa noite aqui. Você pode ter certeza disso. Escreve o que eu tô falando. Todo mundo se cagando quando ouviu o dry martini. Histórias. Muitos filmes. Muitos escritores já falaram sobre dry martini. E, ó, gente, atenção a todas as dicas, inclusive a dica de milhões de agora, né? Ó, básico dry martini. Básico dry martini. Jim Vermouth. Mexe, mexe, mexe bem. Eu faria de um mix, de um estira ali, de uns 25 a 30 segundos. Mexeu bem, deixa a tacinha gelando. Dupla coagem, bonitão, pra dentro da taça. Azeitona, fura a azeitona ali, várias vezes, bota pra dentro. Show, é isso. É isso. Dry martini. Básico. Você inventa demais, hein, pessoal? Ana Carla, vencedora da segunda temporada de Baraberto. E, minha gente, a Ana Carla vai dar dica aí nesse episódio. Olha que surpresa, eu não sabia disso. A Ana Carla venceu a segunda temporada do Baraberto. E, ó, foi minha aluna. Olha que coisa legal. O primeiro contato de coquetelaria da Ana Carla foi lá no meu curso presencial aqui em Santo André. Na verdade, veio de Limeira pra cá. E a produção do Baraberto entrou em contato comigo lá quando iam começar a seleção da segunda temporada e pediram indicações, né, de pessoas que podiam participar, de repente alunos meus. Eu indiquei a Ana Carla, olha aí, a cara do programa sempre soube. E, pô, voou, arrebentou, ganhou. E aí, tá aí dando dica aí pra gente. Que legal, né? Olha que orgulho de ver minha aluna voando. Puta, que legal. Eu tenho uma dica pra vocês, então podem ouvir. Oi, gente, tudo bem? Vim com uma dica de ouro pro Dry Martini, o drink mais famoso do mundo. E a minha dica é, quando for colocar a azeitona no seu coquetel, fazer uns furinhos pra ela poder liberar todo o sabor nesse drink, que é incrível. E lembre sempre, aprecie com moderação. Boa, Ana Carla! Vários furinhos na sua azeitona faz os óleos essenciais da azeitona saírem mais pra dentro do drink. O Dry Martini, ele é um drink que é seco, né? De secura. Ele dá essa sensação na boca. Essa sensação seca na boca. E quando você usa o óleo da azeitona, esse óleo da azeitona faz você salivar. E essa troca de chavinha aí, de seca a boca, depois saliva e seca e saliva. Ele faz com que o teu paladar se mantenha interessado por aquele sabor por mais tempo. E aí você consegue continuar tomando ele de uma forma mais agradável, né? Por mais tempo. É isso aí. Muito legal ver a participação da Ana Carla. Parabéns, Ana Carla. Vambora! Boa dica, né? Ah, olha a cara... Com moderação. Boa dica, né? Nunca é demais. E você aí que tá assistindo a gente, quer aprender também a fazer um Dry Martini? Então escaneie o QR Code que aparece aí na tela ou clica no link da descrição pra acessar o nosso e-commerce oficial e ver essa e muitas outras dicas. Bom, gente, então é aquela coisa. Dez minutos de prova. É a prova da vida de vocês. Um Dry Martini perfeito pra gente. O mercado está aberto à disposição. Quer dar valendo agora? Valendo! Terceira saideira, já posso cantar música. Tô concentrada, não vou deixar mais o negócio de tomar conta da minha mente. Eu vou com o coração mesmo. O Drink Dry Martini não é um drink que eu tenho o costume de degustar e tomar sempre. Mas é um drink maravilhoso, gostoso. A azeitona faz toda essa diferença. É uma prova de saideira muito pesada, com pessoas que a gente gosta. Até agora no final é assim, né? Então, todo mundo ali tá junto. Vamos lá, gente! Olha, eu, antes de misturar a bebida, eu gelaria o Mixing Glass primeiro, hein? Cuidado pra não aguar muito. Um dos primeiros drinks que eu estudei foi o Dry Martini. E eu vi que ele era complexo. O fácil pode ser difícil também. É, cara, o Dry Martini é um drink de detalhes. E como tem quatro pessoas fazendo Dry Martini, vai sair quem errar detalhe. Ó, pode ser que a dica da Ana Carla faça toda a diferença nessa prova aqui, hein? É, você fazer esses furinhos a mais aí na azeitona, essa nota a mais do óleo de azeitona que vai fazer você salivar um pouco mais ali no coquetel, talvez esse seja o detalhe vencedor da prova. Ó, se é pra fazer com as costas, vocês aqui, por gentileza, presta atenção. Coloca em cima, assim, ó. No primeiro gelo em cima. E gira sem fazer barulho. É no primeiro gelo. Não lá embaixo. Lá embaixo é as costas da colher mesmo. Não a ponta. Sem fazer barulho. Isso já me incomoda. Barulho me incomoda no Dry Martini. Sua postura precisa da sua mão segurando o Mixing Glass na base. Por gentileza, mão esquerda. Isso. Cadê aquele sorriso? Cadê onde você... Isso aí, ó. Se você mete a mãozona quente no Mixing Glass, está passando calor da tua mão pro Mixing Glass, esquentando ali e aumentando a diluição do gelo. Nesse nível de competição, nível que tá aí agora, ainda mais fazendo o Dry Martini, não é um momento de você errar coisinha básica, como a postura, como a mão, o lugar onde tua mão tem que tá enquanto você tá fazendo ali a sua mistura, né? Sua mão não pode estar ali com a mão cheia no vidro, gente, esquentando, pelo amor de Deus. Você também não pode ter pego, por exemplo, nesse ponto da competição, você não pode ter ido lá buscar a tua taça Martini e ter pego com a tua mãozona no vidro da taça e trazer ela cheia de marca de dedo, trazer essa taça já aquecida, oleosa com a gordura da tua mão, que você não lavou direito. Esse tipo de coisa é completamente inaceitável nesse nível aqui. Com certeza o Marcio não vai aceitar nada desse tipo. Você respire. Com as dicas que ele deu hoje, assim, me trouxeram uma certa calma, né? Olha a postura disso aí. Olha a Rochelle. Olha o nível de concentração dessa mulher. A Rochelle, ela, eu tô falando lá de trás que ela tem perfil de campeã por causa disso aí, cara. Ela entrou com tudo, meu amigo. Tá concentradíssima. Bastante gelo. Pode colocar mais gelo aqui. Que isso, Corazário? Mais gelo, né? Pode bombar de gelo. Aí deu. Tá bom. Seguir a dica. Esse dedinho aqui, posso tocar? Vamos lá. Sobe, aponta. Isso aí. Agora você fica de frente. Aí. Aqui, ó. Com licença. Em cima. Em cima, quando é com a colher ao contrário. E aí não faz esse barulho. Tá bom. Se tiver fazendo barulho é porque a velocidade tá errada. Diferente. Nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz essa daqui. Marcos, eu não gosto de barulho. Nunca fiz um Dramartini? Nunca fiz. Pô, mas nunca fiz um Dramartini, Mindu. É, mas também, né, meu? Hoje em dia, cara, na coquetelaria contemporânea, pouquíssima gente consome o Dramartini. Diferente, porque não é o meu paladar. Não tô acostumado a tomar, mas no bar não tem essa, né? Tem que servir as pessoas, né? São dois ingredientes, mas é muito difícil pro paladar. Então você tem que equilibrar muito. Você já tá terminando? Tá tranquila, então? Tranquila eu não tô, né? Porque aí vai ficar suquinho mais quente. Você também nunca fez? Nunca. Mas você tá confiante? Eu tô confiando, tá indo com meu coração. Ó, torcer pra Rochelle realmente ter mexido isso com muita delicadeza, muita suavidade. Porque se o gelo ali dentro, que um dia a Rochelle tava mexendo, bateu um no outro, lascou, quebrou pedacinho pequeno e caiu dentro da taça, esses pedacinhos pequenos. Esses pedacinhos pequenos vão começar a derreter, vão diluir o dry martini e se eles ainda estiverem aí na hora que o Márcio for beber, ele vai ver esses pedacinhos de gelo e vai falar. Isso aqui é um problema. Um dry martini tem que ser cristalino, sem nada, nada, nada de partícula dentro. Vou entregar um vermelhor aqui dentro. Essa aí seguiu a dica da Ana Carla Alívia. Olha lá, é Alívia? O que falta pra cada um? Já se passaram sete minutos. Olha, eu se fosse um de vocês, eu colocaria um aroma por cima desse coquetel. Ó, ixi, essa é a dica aí nos 45 segundos do tempo. Rochelle correu. Todo mundo correu. Um minuto, hein? Lembrem que é o cheiro, eu não quero que o óleo esteja no gosto da bebida. Vocês já terminaram, então? Olha isso aqui, ó. Passando a casca do limão na taça inteira, na ásia, até embaixo. Vocês já terminaram, então? É isso? A responsa maior, hein? Sim. Quem terminou é só levantar o braço. Vamos lá? Final de prova. Boa. Falei, meu. Dez minutos, dez sobra. Você tá tenso? Muito. Primeira vez na saideira, não é fácil. Não é fácil, né? Tô muito tenso. Dry Martini é um drink que eu nunca tomei, é uma incógnita na coquetelaria. Tem várias versões, eu segui ali o que eu estudei, a versão clássica. Qual a proporção, meu? Eu usei cinquenta e duas bailarinas de bebida. Duas bailarinas, cem quantos ml? Cinco, cada uma, dez ml, hein? Eu não sabia as medidas da bailarina. De vinte e cinco, acredito que seja vinte e cinco. Dez, cara. Obrigado, me dou. Errou na proporção, mas assim, colher também é unidade de medida. Quando você fala, eu coloquei duas colheres de bar, também é uma unidade de medida. Quando você prepara um drink, aí você fala, eu coloquei duas colheres de bar de açúcar. Aí a pessoa vai perguntar pra você, mas quantos gramas de sal que você colocou aí? Quantos gramas de açúcar você colocou aí? Não quero saber em colheres, quero saber em gramas. Aí fica um pouco complicado. Geladinha. Bem geladinha. Bem geladinha, azeitoninha. Na medida, fiquei muito feliz que consegui colocar bem organizadinho, assim. Tavam todos bem igualzinhos. Tudo alinhadinho. Sim. Fiquei muito feliz com o Mulher Machine. Todos eu orei, estavam todos organizados. Eu fiz uma boa... Muito feliz com o Mulher... Ela usou 50, 30. 50 de... 50 de fita long dry e 30 ml de ver muito seco. É aquele negócio, né? Existem várias versões do Dry Martini, mas eu acredito que essa proporção esteja muito alta no Vermute. Muito alta. Dry Martini, todos eu orei, estavam todos organizados. Eu fiz uma boa medida. Como é diferente, né? Igual, mas diferente. Será que está diluído corretamente? Espero que sim. Que responsa. E aí? Como é que você está sentindo hoje por esse drink? Olha, hoje a pressão está grande, assim, bem grande, porque, obviamente, a gente não lembrava da receita, mas estamos aí. Eles ficaram olhando muito, olhavam para dentro, giravam, e eu falei, tem alguma coisa errada aí. Por que você acha mais elegante só deixar uma azeitona? E sem o palitinho? Na verdade, eu queria um palitinho de dente. Lembre-se que a dica da Ana Carla é uma de centenas de dicas para fazer esse coquetá. Todos vocês seguiram a dica dela, certo? Sim. Mas a dica dela funciona com a azeitona com caroço. Eu tinha pego a azeitona correta e não usei. De qualidade, imagina que essa azeitona aqui, ela está aqui, essa aí está tipo no teto de qualidade. Se eu tivesse usado a azeitona que eu peguei no mercado, eu acredito que o meu drink teria sido destaque. Hum. 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 Tem que ver a proporção aí. Gente, beijo de miss. Obrigada. Copinho d'água. Ah, um copinho d'água. Estou pegando as manhãs do programa, hein? É isso, a aguinha para intercalar, sempre importante. Ó, legal. Aqui a Rochelle usou duas azeitonas. Eu, quando faço o meu Dramartine, eu gosto de fazer com duas ou três. Como é que é o Dramartine de vocês, pessoal? Rochelle, você foi a única que colocou um toque ali, um aroma de grapefruit no final. E o mais legal é poder tirar a azeitona para poder degustar. Obrigado por isso. Acontece que eu venho na saideira que eu sigo muito o meu coração, a minha intuição, né? Coisa que eu deveria fazer nas provas da livro, que seriam muito melhores. O legal é tirar, comer, beber, e aí os gostos... Nossa. Se sente médio de gin, duas colheres de vermute seco, duas azeitonas, está equilibradíssimo. Está ótimo a proporção. Está ótimo. A Rochelle está salva. Acentuando porque a azeitona está levemente salgada. Existe uma salivação. A salivação faz com que a apreciação do coquetel seja melhor. Salivação, né, pessoal? O que eu falei. O gin tônico... O gin tônico não, o Dramartine, é um coquetel seco. Amiga, você vai querer me resumir as elogias. Tá aí, amiga, mas eu coloquei 60 ml e 8 colheres de vermute. A 60 ml, 8 de vermute, é muita diferença. Tinha duas colheres de vermute marcadas ali na receita, pô. Como assim? Oito ou duas? Oito ou duas, pessoal? O inter-equilíbrio... Ah, entendi. Entendeu? Eu, pelo menos, achei que tinha um que se destacou. Sim. Sim. Claro. A pessoa usou muita intuição e essa intuição trouxe muita cultura de barco. Ali no coquetel. Isso fez esse coquetel ser o melhor destaque, com certeza. Mas a diferença de quem vai sair hoje... Olha, assim, eu fiz perguntas técnicas pra eles. Alguns souberam responder, outros não souberam responder. Ele falou que vai avaliar a proporção. Então, não sei, velho. É, porque o segredo mesmo do Dway e Martini é a proporção, velho. Tem tantas histórias sobre esse coquetel, tantas proporções, que é difícil você falar qual que é a receita correta desse coquetel. A única coisa que nós sabemos, que é gin com verão muito seco. Ponto. Ah, eu não tô nem um pouco confiante. Eu também não. Não sei, velho. Fiz pouco, mas há muito tempo. Prazer, conheço todos. Todo mundo tem, sua reta final. Ai, gente, boa sorte pra vocês. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem o que dizer. Eu tô nervoso também, não sei vocês, hein. Eu tô nervoso. Bom, gente, queria chamar aqui a Rochelle. Pode vir aqui. Rochelle, você vem aqui com altos e baixos. E a gente tá na reta final, né? Sim. Mais um baixo. É que ela é delicada. É, como o Márcio falou, né? Eu, às vezes, vou muito emocional e eu tô focado, mas eu acabo perdendo um pouco do meu foco na distração e isso me atrapalha um pouco. É tão bonito ver que você é tão talentosa e tem uma intuição tão grande. E eu tenho certeza que quando você conseguir respirar mais, se acalmar, você vai voar alto. E todos vocês que têm muito talento, eu tenho certeza. Eu comentei no episódio passado sobre essa intuição da Rochelle. Quem assistiu, lembra? Falei como eu acho que o ponto forte dela é essa intuição, esse coração que ela tem. Tanto que sempre que ela vai pra saideira, bicho, ela se supera ali e regaça. Você também tem intuição. Era um drink que precisava seguir regras de um clássico, mas a sua intuição fez o seu drink ficar muito equilibrado, suave na medida certa e com um toque, toque da Rochelle. Então, por isso, o seu drink é o melhor da prova. Parabéns. A minha sensação é pra ser no final, dependendo do que for, já quero ganhar logo de cara. Mantenha a minha calma pra que eu não passe por isso novamente, porque é uma sensação horrível. Então, somente duas pessoas continuam. Infelizmente, uma pessoa nos deixa hoje. Os três coquetéis muito similares, os três coquetéis com a mesma dica, os três coquetéis com proporções diferentes, porém, somente dois coquetéis estavam bem equilibrados. Então, pelo desequilíbrio em relação à diluição. O bar fecha hoje pra você. Mindu. Muito obrigado. Obrigada, Mindu. Foi muito legal ter você aqui, essa trajetória. Você é um cara muito dedicado e sempre muito confiante ali com o que você tá fazendo. Foi muito legal ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, todos os momentos que a gente viveu aqui junto, as dicas, todos os aprendizados. Não sei se o nervosismo pode ter me atrapalhado, é uma coisa nova pra mim, mas... Só tenho a agradecer vocês, todos, todos, a equipe, tudo. Pô, e o pior é que ele não tá saindo por causa de um erro grave, né? Por conta de uma pisada na bola. Foi uma coisinha, outra coisinha ali, foi um equilibriozinho ali na receita e acabou rolando, né? Uma pena. Mas uma trajetória muito legal, desde o primeiro episódio mostrou ser uma das pessoas mais entendidas de coquetelaria aí dentro do programa. Deu pra ver aplicando técnica, deu pra ver fazendo processo de receita de uma forma inteligente. Trabalhou muito legal no programa, deu uma trajetória muito legal. Parabéns pela participação, Mindu. Pô, vamos sentir saudade de você. Eu mostrei o que eu poderia mostrar, acredito que daria pra mostrar mais também. Às vezes eu fiquei com um pouco de medo de arriscar e me prejudicar. Pode ter faltado alguma ousadia, assim. Mas, é, eu acho que eu fiz o que tinha que ser feito pra me manter até onde eu cheguei. E bom, temos os quatro semifinalistas. Eu posso respirar agora. E, Cauã, obrigada pela sua participação. Ah, eu adorei, adorei, adorei. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo pela generosidade, por compartilhar tanto carinho. Obrigado. Seja bonzinho na semifinal. Com certeza. Por favor, ouça o Cauã. E, bom, você que tá acompanhando a gente, não sai daí, porque tem mais uma dica incrível da Ana Carla, tá bom? E a gente vê vocês no próximo episódio. Lembrando de sempre, se for apreciar, aprecie com moderação, sempre intercalando mágoa. A sua comidinha preferida, e se beber, não dirija. É nóis. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Carla Leitão, vencedora da segunda temporada do Bar Aberto. O dosador é super importante pra manter a qualidade nos seus drinks e coquetéis. Eu tenho aqui esse dosador, que mede 60ml, e desse lado aqui, 30ml. Tem esse outro tipo, de 50ml e 25ml. Eu vou trazer aqui pra vocês o Cosmopolitan. Coloco algumas pedras de gelo, 20ml de suco de limão. Olha aí, logo o coquetel que quebrou o mendu hoje. Hum... Bom. Vou vir também com 25ml de triple sec. 25ml de suco de cranberry. E agora eu vou vir com a estrela desse drink, a Absolute. Eu vou vir com 40ml. Agora eu vou vir com o gelo na minha coquetelera. Vou bater esse drink. Eu vou tirar o gelo aqui da taça e finalizar o meu drink com uma dupla coagem. Você pode tirar uma casca dessa laranja e perfumar o seu drink. E tá pronto o seu Cosmopolitan. É isso. Olá! Olá! Sejam muito bem... Chega. Chega de spoiler. Sem spoiler do próximo episódio. Vamos só deixar aquele likezão aqui. Que episódio. Temos falta do... Lindu. Mas adorei a participação da Ana Carla. Muito legal. Valeu, Baraberto. Valeu, pessoal que acompanha aqui esses reacts. Foi muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela. Não esquece de interagir com esse vídeo aqui pra me ajudar com o algoritmo. Deixa nos comentários aqui um salve. O que você achou desse episódio? O que você tá achando do reality em si? E se você tem alguma outra ideia de outros realities legais, outros programas legais pra gente fazer react aqui no canal, junto com vocês. Que tal? Bora? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Sexta-feira que vem, mais um react de Baraberto, hein? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.